Oi pessoal, Raquel, Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo da série Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem legal que veio do YouTube, na verdade uma segunda pessoa colocou um comentário que também tá passando pela mesma situação, então eu vou responder esse dois em um aqui pra vocês hoje que é uma pergunta sobre cães madrosos e a dificuldade que as pessoas têm de começar um treinamento com esses cães, tá? Então a pergunta que eu vou responder hoje veio do Rodrigo, o Rodrigo disse Olá Raquel, por muita insistência da minha morada comprei um Lulu de um canil e agora comecei a pesquisar e descobri várias coisas legais no seu canal pra criação dele, pois eu não tinha noção nenhuma. Ele já tinha oito meses quando compramos, percebi ele muito medroso, mas achei que seria normal, porém com o tempo ele foi se soltando mais e o medo diminuiu. Porém já tem um mês e eu tô um pouco preocupado, ele ainda continua muito desconfiado, ele fica me seguindo pela casa, mas quando vou pro local que ele tá, ele foge. Quando vou tentar fazer práticas de adestramento, ele vem pegar o petisco com muita desconfiança e sai de perto. Tá bem difícil, já assisti várias lives suas, sigo suas recomendações, mas não consigo fazer as mesmas práticas, pois não achei nenhum exemplo seu que seja parecido com o William. Aí embaixo tem um outro comentário do William que disse Raquel, se puder responder essa pergunta, eu tô vivendo a mesma situação. Tô há três semanas com o filhote e ainda não consegui fazer nenhum treinamento. Quanto tempo pro filhote se adaptar? Pessoal, obrigada pela pergunta. Rodrigo, obrigado. William, obrigado por fazer seu comentário embaixo, tá? Vamos lá. Eu acho que o grande erro que as pessoas cometem no início com vários cães, mas especialmente quando a gente fala de cães medrosos, é a gente deixar que o treinamento flua por iniciativa do cachorro versus porque a gente determinou, tá? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer liberdade. Você, Rodrigo, deu alguns exemplos que são interessantes. Você falou, ele te segue pela casa inteira, mas quando você vai até onde ele tá, ele foge de você. Você quer usar petisco pra trabalhar com ele, mas provavelmente ele não tá te mostrando interesse, porque você falou que eu pego petisco, ele desconfia e sai de perto. Pense o seguinte, ele só pode sair de perto de você se ele tem liberdade para sair de perto de você. Ele só pode fugir de você se ele tem liberdade pra fugir de você. E o William tinha me perguntado com quanto tempo a gente começa o treinamento de um filhote, o treinamento começa no dia que o cachorro chega na sua casa, tá? Eu acho que tem duas coisas que são importantes pra todo mundo que quer começar com o pé direito no treinamento dos cachorros. Caixa de transporte e algum equipamento de treinamento que você tem que ter. Você pode começar com isso aqui pra dentro de casa. Uma guia unificada como essa pode ser muito útil, tá? Você, no seu caso aí, Rodrigo, que você tem um Lulu, você comprou esse cachorro na ideia de ótima, na minha opinião, tá? Eu até prefiro comprar um filhote um pouquinho mais maduro. Tudo bem, o seu já tá com oito meses do que um muito pequenininho. Porque você já tá com o cachorro numa fase que ele pode literalmente fazer tudo. Existe uma chance do seu cachorro ter ficado oito meses no canil. Provavelmente é o que aconteceu. Então, numa fase determinante pra ele, ele não foi exposto a uma série de coisas. Pode ser que ele já tenha sido um filhote mais medroso. Isso é fácil de identificar na ninhada. Logo quando os filhotes nascem, no primeiro mês, no segundo mês, você vai identificar quem são aqueles filhotes que têm um pouco mais de desenvoltura, que são mais curiosos, que são mais confiantes. Outros já são mais tímidos, já retraem mais, já não se sentem tão à vontade com pessoas. Infelizmente, alguns filhotes em canil ficam mais tempo, demoram mais pra serem vendidos. E, infelizmente, muitos canis não têm uma rotina onde eles trabalham esse cachorro pra que ele tenha sucesso, uma vez que ele vai pras famílias. Então, se vocês não conhecem, muitas vezes, vida de canil, de criador, é isso. Tem poucos que não são assim. O cachorro, basicamente, passa o tempo todo naquele espaço. Às vezes, tem uma área externa. Esses lugares, normalmente, são tipo mini-sítios. O cachorro, às vezes, sai um pouco daquele ambiente e volta pra lá. Então, não existe interação. Não existe aquela referência do ser humano com ele no sentido de aprendizado. E o cachorro acaba ficando muito isolado do que é considerado um mundo de verdade, tá? Então, os cães medrosos, todos os cães medrosos que eu já trabalhei na minha vida, todos tiveram o mesmo início e o mesmo problema que você tá vivendo hoje, que é... A gente imagina que a gente vai deixar o ambiente mais fácil e mais tranquilo pra um cão medroso quando a gente dá liberdade pra ele escolher o que ele quer fazer. E eu imagino que seja isso que esteja acontecendo com você, tá? Então, não é o petisco, não é o quanto esse cachorro te segue ou foge de você. É como você reduz essas possibilidades e como você cria uma dinâmica onde esse cachorro não tenha muita escolha a não ser fazer o que você quer que ele faça. Não no sentido de você forçar as coisas, mas... Forçar as coisas, eu quero dizer, no sentido violento da coisa. Mas vamos supor, quando eu falo pra vocês aqui nos vídeos de usar a caixa de transporte, a caixa de transporte é uma ferramenta de gerenciamento. O que isso quer dizer? Você sabe onde o cachorro está. Se você vai tomar banho, se você vai sair pra padaria, se você vai limpar a casa, se você vai cozinhar, se você vai lavar roupa, o seu cachorro está naquele espaço. Versus você dar a liberdade e deixar o cachorro escolher aonde ele vai estar. Por que esse gerenciamento de espaço é tão importante? Porque o cachorro precisa esperar pra fazer a próxima atividade com você. Versus ele escolher o que ele vai fazer. O que me diz que o seu cachorro tá tendo muita liberdade é... Você diz que ele segue você pela casa inteira. Logo, ele está buscando uma referência. Só que quando você vai pegar nele, ele foge de você. Então o que é que você tem? Você tem um cachorro livre pra fazer essa escolha, mas que ainda não confia em você. Por que que a guia é tão importante? Porque o seu cachorro não vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte. Você vai ter que trabalhar com esse cachorro todos os dias. E muitas vezes, cães medrosos não vão aceitar comida, tá? É engraçado você ter tocado nesse assunto, porque eu estava pensando justamente nisso hoje. E eu estava falando sobre isso agora, alguns minutos atrás. Quando a comida não funciona a seu favor, tá? Nem todo treinamento está fundamentado em comida ou no reforço positivo com comida. Especialmente quando a gente fala de cães medrosos. Cães medrosos vão demorar muito tempo pra aceitar alimento de você. Principalmente durante o engajamento de treino. Então qual que seria a minha dica pra você? Compre uma caixa de transporte da Varikeno, do tamanho ideal pra ele, tá? Seu cachorro, você vai dividir o seu dia com sessões de treinamento. Não pense numa sessão de treinamento direta como um treinamento de obediência de cara. Pense que você precisa estabelecer uma relação com esse cachorro primeiro. Então quando você for tirar ele da caixa de transporte, você vai abrir a porta. Não vai abrir a porta deixando ele sair correndo. Você vai abrir a porta, pôr a guia e trazer ele pra você. Você vai primeiro condicionar esse cachorro com a sensação de ter uma guia no pescoço, tá? Você vai mover esse cachorro pela casa com você. No seu caso que você tem um Lulu, e seu cachorro já tem oito meses, você poderia até ir direto pra Prone Color, tá? Você pode comprar a Micro Prone Color. Essa daqui é a pequena, mas pra um cachorro do tamanho de um Lulu, a Micro pode ser melhor. Depois eu vou deixar aqui no vídeo a descrição desse produto pra você ver, tá? Por que que a Prone Color é até melhor numa situação como essa? Porque você tá falando de um cachorro que tem um pouco mais de resistência a seguir essa orientação e tem pouca referência com você. O que é que isso quer dizer? Pode ser que você esteja lidando com um cachorro que vai mostrar mais objeção. No início, não é a comida que vai fazer a diferença. É a sua habilidade de mover esse cachorro e de orientar esse cachorro pra coisas simples da sua rotina doméstica. Então, por exemplo, eu quero primeiro que ele se acostume com a coleira e com a guia. Eu vou botar o equipamento nele, vou tirar ele da caixa e eu vou andar com ele pela casa. Eu vou ensinar pra ele o que é que essa pressão na guia significa. Quando ele estiver perto de mim, do meu lado, não existe pressão. Quando ele se distanciar ou tentar ir numa direção contrária, vai existir pressão. Assim que ele voltar pra mim, eu relaxo a pressão. Isso, por si só, é um excelente exercício, tá? Então, isso pode servir pra você andar com ele na sala da sua casa, da sala pro corredor, do corredor pra sala, do corredor pro quarto e assim vai, tá? Você, depois que o seu cachorro começar a ficar à vontade com essa sensação da guia, você vai começar a tentar reintroduzir parte da comida do dia dele, se você quiser, durante as sessões de treinamento, tá? Se prepare pra ver um cachorro que não mostra muito interesse nisso. Nisso, se ele não mostrar interesse nisso, não tem problema, tá? Reserve a comida do dia pros treinos. Se ele não quiser comer durante os treinos, você pode dividir em duas porções, tá? No início, uma porção no pote e uma porção durante os treinos. Se ele não quiser comer na porção durante os treinos, pule essa refeição. Dê a seguinte só no pote, tá? Por que isso é importante? Você quer criar valor pra comida do dia. Se você quiser usar a comida do dia, tá? Então, principalmente pra cachorro medroso, isso pode demorar alguns dias pra acontecer. Então, o seu trabalho agora no início vai ser muito de gerenciar e criar essa relação de confiança com esse cachorro. Eu quero que ele entenda o que ele tem a ganhar estando com você. Lembre que se ele é um cachorro bem medroso em vários aspectos, ele ainda vai passar por várias etapas. Você ainda vai passar por etapas de expor ele à rua, por exemplo. Se ele é um cachorro que foi, tu mesmo nunca uniu, ele provavelmente nunca sentiu a sensação de estar num ambiente mais poluído, vamos dizer assim. Com carro, com moto, com bicicleta, com gente passando, com caminhão. Então, você tem que ter um trabalho muito seguro com ele na guia pra garantir que quando você chega no momento de trazer ele lá, levar ele lá pro mundo lá fora, ele esteja mais só. Dentro de casa, o que eu faria na segunda parte? Saiba estar com ele. Então, assim, nesse trabalho da guia, você pode fazer um exercício que eu acho muito legal. Você vai andar um pouco com ele na casa, fazer paradas, ok, ele olha pra você, ok, você continua. Você pega uma cadeira e senta na sala e põe ele sentado do seu lado, até ele relaxar do seu lado. Não é pegar nele, conversar com ele, tentar beijar ele, tentar carregar ele no colo, nada. É estar com ele, tá? Eu acho que muita gente falha por não fazer práticas como essa e a gente acaba criando ou um cachorro que é muito agitado na nossa presença ou um cachorro que simplesmente não sabe estar com você, tá? Então, ou que retrai, porque você acaba sendo demais pra ele, tá? Então, começo por aí. A caixa de transporte vai servir pra quê? Considerando o seu caso do cachorro medruso. Todos os momentos que você não puder gerenciar esse cachorro, que você não puder estar com ele, ele tem que estar na caixa de transporte, tá? Por favor, considerem isso, cara. Isso faz uma diferença enorme. Pra você que tem um cachorro já de oito meses, ele já pode dormir na caixa de transporte durante a noite e ele pode ficar na caixa de transporte quando você tiver que sair, tá? Sempre leve em consideração uma coisa que eu falo em todos os vídeos que eu menciono na caixa de transporte, é a temperatura da sua casa. O cachorro sente muito calor, então se você tiver um ambiente que tem ar-condicionado, põe a caixa de transporte nesse ambiente. Se você não tiver ar-condicionado, compre um ventilador e um umidificador de ar e bote junto da caixa de transporte, tá? Cães sentem muito calor. Eu absolutamente recomendo você trabalhar com a Micro Prone Color, tá? Que é essa ferramenta aqui, só que é um pouquinho menorzinha, tá? Por quê? Porque cães medrosos mostram bastante objeção. E a Prone Color é a ferramenta mais segura pra trabalhar com cães assim, tá? A última coisa que você quer colocar num cachorro como esse é uma colura peitoral ou qualquer outro equipamento que vai fazer com que esse cachorro se afaste de você ou consiga sair do equipamento. A guia unificada pode servir? Pode, mas é muito de feeling de quem é esse cachorro e como ele vai responder pra esse equipamento. Tem alguns cachorros, pra alguns cachorros funciona bem, pra outros não necessariamente. Por quê? Porque exige um pouco mais de habilidade de quem tá manuseando. Porque a guia unificada, ela tem uma trava pra fora, não pra dentro. Ou seja, se o cachorro forçar na direção inversa sua, a pressão vai tender a aumentar, 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 aumentar cada vez mais, tá? Então, você pode ter um cachorro que resista mais, que se joga mais no chão, que faça um pouco mais de chilique. Então, eu não sei como é que ele é. Eu acho que a Prone Color acaba sendo a ferramenta mais segura, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Micro Prone Color e o link da caixa de transporte que eu acho importante vocês verificarem e pensarem sobre isso, tá? A parte de baixo da pergunta, da continuação que o William tinha deixado aqui, foi... Você falou que tava com três semanas com filhote e não conseguiu fazer nenhum treinamento. Qual a idade do seu filhote, tá? Qual a idade dele? Se você estiver falando de um filhote muito pequenininho, você vai trabalhar com coisas simples, mas você também vai trabalhar com gerenciamento de espaço. Se você estiver com filhote dois meses, três meses, depende da raça, ele é pequeno, ele é grande, você pode começar a trabalhar coisas simples com a comida do dia, pervalos pequenos, treino, descanso, banheiro, caixa. Treino, descanso, banheiro, caixa, tá? A vida com filhote é uma vida que requer mais da gente, porque você tá trabalhando com um animal muito pequeno, que ainda não sabe nada, não tem tanta habilidade de foco ainda, se você estiver nessa janela de tempo aí, de dois, três meses, tá? Requer muita repetição. Então, são várias sessões curtas ao longo do dia, sempre respeitando o tempo do filhote, tá? O filhote precisa muito de descanso, dormir, e eles não têm tanta resistência. Então, eles vão fazer uma série de coisas, daqui a pouco, pô, eles estão exaltos pra não deitar de novo. O filhote vai muito no banheiro, tem muitos intervalos, então tem que ver tudo isso aí. Se você quiser me dizer mais ou menos a idade do seu filhote, qual a raça dele, e mais ou menos qual é o seu estilo de vida. Por que que eu pergunto do estilo de vida pra vocês? Quantas horas por dia você fica fora? Você trabalha o dia inteiro? Você trabalha meio turno? Você trabalha de casa? Você trabalha fora de casa? Você não trabalha? Como que é a sua dinâmica? O tempo que você dedica pro filhote é muito importante. Por isso que eu falei no início desse vídeo que eu acho legal pegar um filhote um pouco mais velho. A partir dos cinco meses, quatro, cinco meses, como no seu caso aí, Rodrigo, você pegou um de oito meses, excelente. É uma otimidade. É também o início da adolescência. E se você tá falando de um cachorro que não foi exposto a nada, se prepare pra trabalhar e expor esse cachorro a situações diferentes. Uma coisa hiper importante, tá? Não faça desse cachorro um evento. Não foque na relação afetiva com esse cachorro, tá? Você comprou um Lulu da Pomerânia, esses cachorros são pequenininhos, muita gente adora, acha bonito e quer pegar. A pior coisa que você pode fazer pra um cachorro medroso é expor ele no mundo lá fora pela primeira vez e deixar todo mundo passar a mão dele. Se você quer criar um cachorro errado, é isso que você vai fazer, tá? Esse cachorro não vai confiar em você, ele não vai saber que você pode advogar pelo espaço dele, e se ele retrai com tanta facilidade, amanhã ele vai se tornar aquele Lulu da Pomerânia que late e morde todo mundo que chega perto dele. Não é isso que você quer, tá? Eu não sei qual foi a motivação que sua namorada teve pra buscar essa raça em particular. Eles são cães super inteligentes, eles aprendem super rápido, mas eu acho que o grande erro que as pessoas cometem com esses cães pequenininhos é tratar ele como se eles fossem um boneco de porcelana, e não é verdade, tá? Eles só são cães pequenos, mas eles precisam de verdade, de pessoas que saibam o que estão fazendo com eles, tá? Então se prepare pra planejar a sua rotina, usar a caixa de transporte e fazer pequenas sessões de treino, corte a liberdade dele. Pra um cão inseguro, a pior coisa que tem é ele transitar num ambiente que ele não sabe o que ele tem que fazer, e ele ter sempre liberdade pra correr de um lado pro outro e escolher o que ele vai fazer, tá? Se tem uma coisa que você precisa estabelecer com esse cachorro, é essa relação de referência, e cortar essas possibilidades de erro pra ele, tá? Então ele não precisa estar solto agora pela casa inteira, você tem que gerenciar mais esse tempo, e o tempo que ele estiver fora da caixa de transporte, ele tá na guia com você. É isso. Então, simplifique. Caminhar na guia. Então vai ser introdução de equipamento de guia, colher e guia, caminhar com ele pela casa, de um lado pro outro, e eventualmente nessa caminhada, fazer parada, sentar, deixar ele relaxar, ou seja, o que eu tô te dizendo pra fazer? O início de introdução de condução na guia, o início de noção de referência na guia do cachorro com você, que é você andar, ele anda, você para, ele para, eventualmente você trabalhar, ele sentar e deitar nessas paradas, e o início da noção do exercício do place, que é quando você senta numa cadeira, ou num sofá, e vai assistir televisão, e esse cachorro fica no chão, ou num tapetinho, por um período de tempo mais longo. Então, isso é o primeiro passo. Depois disso, você vai começar a trabalhar outras coisas. O que eu te expliquei agora, você não precisa de comida, tá? Se você quiser usar a comida nesse treino, ótimo. Como marcadores, pode ser serviço sim, mas eventualmente a comida vai sair desse contexto. mas, é por aí que eu começaria, tá? Então, se você quiser me dar um pouco mais de detalhes sobre o seu caso, fique à vontade para deixar aqui nos comentários desse vídeo. Você também, William, fale um pouco mais sobre o seu caso, que eu tento ajudar um pouco mais vocês por aqui, tá? Não esqueçam de ver o link na descrição do vídeo, vai estar as referências de caixa de transporte, promcola e tudo mais, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.